Pela Globo e pela CBN, mais um programa do Jô! Eu devo dizer que esse elevador com o ascensorista ficou muito mais chique, muito mais palmas para o Fabinho! Alguém aqui já experimentou cancelar algum tipo de cartão de crédito, serviço de internet, celular, por telefone? E conseguiram? É, não ia! E é uma experiência inesquecível. Primeiro, é aquela gravação com voz de locutor amadora. Bom dia, você ligou para o serviço de atendimento ao cliente. Se quiser falar sobre sua fatura, tecle 1. Fatura do mês passado, tecle 2. Fatura do mês antes do mês passado, tecle 3. E vai dando opções até chegar na última. Obrigado por ter ligado. Sua chamada foi muito importante para nós. Clique-te e desliga. Você não consegue falar com o ser humano. Não, atender de carne e osso, nem pensar. Outro atendimento, quer ver? A história se repete. Você liga, escuta a discografia. Mas é assim, aquela música... A discografia completa do Richard Clayderman, no órgão. Até que uma gravação manda você ligar para o número 9. Você liga, atende outra gravação. Olá. Você está ligando para o número 9. Para estar falando de concertos. Tecle 1. Serviços interrompidos, 2. Mudança de plano, 3. E antes que a máquina conclua, a ligação cai. Agora, incrível mesmo é tentar cancelar telefone. Você liga, depois de ficar umas 20 opções, alguém atende. Boa tarde. Atendente Rosileide, com quem vou estar falando? Ah, Rosileide, aqui é o Jô Soares. Pois não, senhor João. É o seguinte, eu quero cancelar o meu celular. O senhor já conhece a promoção, ligue depois da meia-noite e pague metade? Não, Rosileide, eu quero cancelar o meu celular. O senhor vai estar mudando de estado? Se vai, o senhor já conhece o plano 600 minutos longe de casa? Rosileide, eu só quero cancelar o meu celular. Um momentinho que o senhor vai estar se comunicando com a nossa supervisora. Aí vem uma outra moça no telefone. Alô, senhor João? Sim. Meus parabéns, o senhor acaba de ser sorteado para migrar para o plano pós 1.500 minutos. Não, eu não quero migrar, não, eu só quero cancelar. Por esse novo plano, o senhor vai estar tendo o direito de trocar seu aparelho por um novo e mais um desconto de 20% na fatura. Minha senhora, pelo amor de Deus, eu quero cancelar. O senhor poderia estar dizendo o motivo? O motivo é porque eu quero simplificar a minha vida. O senhor pode estar simplificando a sua vida, passando para o plano pós-pós 2.000 minutos, que dá direito do senhor estar falando 2.000 minutos ao preço de 5 centavos por segundo. Aí, antes de estar ficando maluco, você desiste e continua com o mesmo serviço. Não, isso é para aprender que é um tipo de casamento que é para sempre. Não, isso é para aprender.